Olá você do canal Se Liga no Lima, a nossa equipe foi informada que na tarde desta quinta-feira aconteceu aqui na cidade de Paulo Afonso uma tentativa de suicídio, o fato aconteceu na avenida Apolones Salles a nossa equipe foi informada que a vítima, uma mulher de apenas 29 anos, estava tentando contra a sua vida quando ela foi flagrada por câmaras de segurança, rapidamente chamaram o socorro uma equipe do SAMU esteve no local, medicou a vítima e ela ficou sob os cuidados da família portanto este é o fato, graças a Deus que alguém estava com essa câmara de monitoramento ligada e conseguiu flagrar essa atitude desta mulher, há informações que ela estava subindo já em uma escada e iria utilizar uma corda, mas graças a Deus que o fato não foi consumado portanto este é o registro, tarde de quinta-feira aqui em Paulo Afonso na avenida Apolones Salles uma mulher tentou suicídio, mas o fato não foi consumado portanto, canal Se Liga no Lima é você bem informado com informações não só aqui de Paulo Afonso mas de toda a região agora esta mulher segue sendo monitorada pela família aqui na cidade de Paulo Afonso obrigado pela sua audiência obrigado pela sua audiência Obrigado.